Mas agora, vamos tirar aquelas dúvidas, né? Que normalmente são de muitas pessoas. Olha só, a questão do implante dentário. Quando é necessário fazer um implante dentário? E como é esse procedimento? Quem responde é o Dr. Eduardo. Bom dia, Dr. Eduardo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida Previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta da telespectadora o que nós temos é o seguinte Os implantes são hoje considerados uma opção restauradora importante para todos aqueles que obviamente perderam dentes sejam um dente sejam vários dentes e assim o implante pode substituir o dente perdido e devolver as características estéticas e funcionais para os pacientes a depender da quantidade de dentes que o paciente perdeu o procedimento para a colocação dos implantes varia de um nível de complexidade relativamente baixo a um nível maior de complexidade considerando apenas como exemplo a colocação de um implante é um procedimento feito em apenas uma única sessão na qual é colocado sobre o implante uma coroa provisória respeitando-se um tempo necessário para que ocorra o que a gente considera como osso integração que é uma ligação efetiva do implante ao osso cumprido esse prazo cumprida a osso integração o paciente se encontra apto para substituir essa prótese temporária que foi colocada sobre o implante por uma prótese definitiva e novamente a depender da quantidade de implantes que sejam necessários bem como da complexidade para se reestruturar a região na qual será colocada cada um dos implantes o procedimento pode ser relativamente rápido ou um pouco mais demorado porque a eliminação de dentes leva a reabsorção óssea e um remodelamento da gengiva que recobre o osso e se isso está representa ou envolve uma área estética obviamente que o procedimento cirúrgico para a colocação do implante deve ser acompanhado de procedimentos periodontais para recompor o contorno, o formato e o volume do tecido gengival bem como da estrutura óssea que vai receber o implante daí a diferença de procedimentos clínicos mais rápidos ou mais demorados a depender da característica clínica do paciente